olá pessoal hoje vou estar mostrando fazendo um videozinho aqui mostrando para vocês como está a lavoura de café aqui aqui do sítio esse ano as lavouras estão bem carregadas gente olha só os galhos como estão esse aqui é a variedade p1 já selecionei aqui os brutos para deixar esse ano todas essas galhas aqui vão sair vai ficar só os brutos esse aqui é o 153 também está bem carregado essa lavoura aqui ela foi ela foi plantada em 2013 pessoal final de 2013 todos os anos ela produziu bem tá muito carregada vai dar aí mais ou menos um cálculo em média sem saco por hectare essa área aqui lavoura muito boa com menos de 10 anos de idade ainda muito produtivo produzindo muito ainda pergunta muito carregado é um café carrega demais e para mim é uma das melhores variedades que tem caroço muito grande muito bonito com café amarelado conta maduro muito bonito mesmo muito carregado dá prazer de ver a lavoura desse jeito aqui esse ano o café atrasou bastante aqui na minha região pelo menos as minhas lavouras aqui do sítio elas atrasaram bastante demorou muito a madurar agora que tá começando a amarelar para madurar esse café aqui é o jc1 não é uma variedade muito boa quando produz muito as plantas ficam muito fracas sentem demais e esse aqui outra carreira de p1 muito carregada mesmo todo ano produz muito produz demais essa variedade de café agora vou estar mostrando para vocês uma das lavouras mais novas do sítio que tem pouco mais de três anos de idade e vocês verem aí e essa lavoura aqui gente que eu tô passando aqui é uma lavoura de um primo meu é uma lavoura de lb1 olha só a situação que fica depois da colheita é um café que produz muito mas sente demais olha só é isso aqui o ano que vem é muito difícil produzir bem quase impossível é uma variedade de café que produz bastante só que sente muito sente demais ela é muito é muito perseguida pela doença aqui ó a ferrugem do cafeiro e aqui um pouco abaixo está a minha lavoura aqui uma das mais novas e do sítio olhem só a diferença e esse aqui é o p1 gente ó e esse aqui é um pé de a1 e olhem a diferença ele tem bastante café e tá bem carregado só que tá muito enfolhado não dá para não apresenta muito mas tem bastante café e tá uma lavoura linda próximo ano e essa lavoura aqui era sete meses mais novo que essa outra aqui ó tá muito carregado também esse café p1 para mim um dos melhores que tem tem gente que não gosta dele mas para mim é um dos melhores aqui vou mostrar para vocês umas carreiras de a1 para vocês verem como ele também é produtivo e produz todo ano gente também é um café excelente eu acho que essa essa carreira aqui é p2 pessoal um café que não é muito bom não no meu caso eu plantei um metro de pé a pé tem que deixar só duas galhas deixar três galho igual deixei aqui ele não produz bem fecha muito é um café que se desenvolve demais muito robusto aqui tem umas carreiras de a1 tá bem madura um café que adianta bastante chega cedo também tá bem carregado como vocês podem ver aí já tem uma copa boa para o ano que vem ó e ele é um café que produz todo ano e produz bem gente só tem uma desvantagem que ele é muito ruim de peso dificilmente ele é bem ruim de peso mesmo mas é um café que produz muito por hectare ele produz demais os caros quando estão maduros fica roxinho e também essa daqui para mim a minha opinião uma das melhores variedades de café que tem no momento o p1 o p1 o a1 e o 143 para mim são as três melhores variedades que tem e mais uma carreira de p1 olha que coisa linda muito carregado dá prazer de ver e é isso aí gente se você ainda não foi inscrito no canal não se esqueça de se inscrever e de deixar um like nesse vídeo se você gostou um forte abraço um forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu pessoal e aí e aí